Esse é o trem bala Tu quer andar de carro? Tu quer andar de moto? Se eu tô te chamando, você sabe que eu fôo Quer vir no meu veloche? Quer vir na mil e cê? Tu quer beber whisky? Quer Red Bull também? No meu bolso tá lotado, tu só vê nota de cem Tu sabe que na vida nós só vale o que tem Então vem, vem, pode vir com o trem Fiquei com a sua amiga, mas quero você também Então vem, vem, pode vir com o trem Fiquei com a sua amiga, mas quero você também Os caras são sinistros, não se apegam a ninguém Então vem, vem, pode vir com o trem Fiquei com a sua amiga, mas quero você também Tu quer andar de carro? Tu quer andar de moto? Se eu tô te chamando, você sabe que eu posso Quer vir no meu veloche? Quer vir na mil e cem? Tu quer beber whisky? Quer Red Bull também? No meu bolso tá lotado, tu só vê nota de cem Tu sabe que na vida nós só vale o que tem Então vem, vem, pode vir com o trem Fiquei com a sua amiga, mas quero você também Então vem, vem, pode vir com o trem Fiquei com a sua amiga, mas quero você também É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nela Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Obrigado.